Bom dia a todos. Primeiro, parabéns para o cara do marketing que fez esses Pac-Mans. Muito criativo. Acho que é você, não é? Muito bom, muito bom. Bom, a gente está aqui para falar do case de sucesso na Trichor e na Grafe. Primeiramente, me apresentando, para quem não me conhece, eu sou o Caio. Sou gerente de inteligência de mercado e excelência comercial na Grafe, na América Latina. E a gente veio aqui com o Laércio, que é o coordenador de supply chain da Trichor, na América Latina. E também com o Sandro, que é o nosso analista de PCP na planta da Trichor, que é uma planta que fica aqui próximo, em Araucária. Bom, antes de falar um pouquinho do projeto em si, é importante contextualizar o que a gente faz para vocês poderem perceber a importância desse projeto para a gente, para a nossa fábrica, mas também para agregar valor para os nossos clientes. Então, a Trichor é uma empresa americana, hoje nós temos 100 anos de história, fundada lá nos Estados Unidos, em 1922. E a gente passou por várias décadas desenvolvendo sistemas de fechamentos para embalagens industriais. Aqui a gente vê um tambor. Acho que a maioria de vocês aqui deve conhecer um tambor. Alguns chamam de barril de petróleo. Então, esse produto é um produto que foi criado há muito tempo. A Grafe é uma empresa de 140 anos, que criou, na época, na sua origem, o barril, mas o barril do Chaves, aquele de madeira. Então, a gente produzia isso há 150 anos atrás, quase. Então, voltando para a Trichor, a Trichor se expandiu ao longo do tempo, virou uma empresa global, patenteou esse sistema de fechamento de tambores, e ela foi adquirida na década de 70, 80, por uma empresa muito grande também, que era a Van Lair. E a Van Lair também depois foi adquirida, em 2001, pela Grafe. Ou seja, hoje a Trichor e a Grafe andam juntos desde 2001. Uma empresa de sistemas de fechamento, de tampas plásticas e metálicas, e uma empresa de embalagens industriais. Tambores, baldes, bombonas, frascos, enfim, uma série de produtos que vão invasar, transportar, proteger produtos de diversas indústrias, da indústria agroquímica, da indústria de alimentos, da indústria química, petróleo, lubrificantes, enfim, nós atuamos em várias indústrias protegendo produtos durante o transporte e armazenamento. Bom, alguns grandes big numbers aqui. Nosso faturamento, 5 bilhões de dólares, ano passado. Nós temos mais de... Nós temos aproximadamente 12 mil colaboradores no mundo inteiro, e estamos presentes em quase 40 países. com mais de 250 plantas de produção. É importante falar aqui as soluções que a gente tem. Então, como eu comentei, embalagens metálicas, embalagens de fibra. Aqui está a Trichor em sistemas de fechamento. Tampas, plásticas e metálicas. E a gente está com uma fábrica aqui em Araucária, uma das fábricas da Trichor. Nós também temos IBCs flexíveis, tubos, tambores plásticos, e aqui entram bombonas também, e IBCs rígidos, que são de mil litros, geralmente. Então, a gente percebe que tem a Trichor aqui, e a Trichor atende outras divisões da Grafe, Intercompany. Então, a gente fornece todos os sistemas de fechamento para embalagens metálicas, plásticas e IBCs. Um pouco do nosso footprint aqui. Estamos em vários países. No Brasil, nós temos duas plantas. Atendemos toda a América Latina. Fabricamos produtos plásticos, aço, lacres, aros metálicos, enfim. Mas nós temos uma presença global para atender todos os nossos clientes. Olhando a América Latina, vou correr um pouco aqui, porque eu sei que o tempo é escasso. América Latina, Costa Rica, Colômbia, Brasil, Argentina e Chile. Temos 16 plantas e estamos em processo de expansão. Recentemente fizemos uma aquisição. Vamos incorporar mais algumas plantas nesse portfólio aqui da América Latina. E aqui algumas das indústrias e clientes que a gente atende no Brasil e no mundo. Clientes de alimentos, como a Coca-Cola, a Pepsi. São clientes que compram nossas embalagens para envasar os seus produtos. clientes do segmento de Lube Oil. Então, Petrobras, Teixaco, Shell, Gulf. Enfim, alguns clientes que a gente tem no Agro também. Bayer, Basf, Corteva. E também outros fabricantes de embalagem. Porque, além de atender a Grafe, para vender tampa e ser rentável, você precisa vender um grande volume. Então, nós atendemos todas as demandas da Grafe e também conseguimos atender todos os outros fabricantes de embalagem no mercado, como Raft, Mouser, Fabritan, enfim, uma série deles de clientes. Essa é a planta de Araucária, para quem não conhece. Temos aí uma área fabril de 12.500 metros quadrados, 130 funcionários. E aí fabricamos diversos produtos para atender o Brasil e exportamos também. Em torno de 50% do que a gente fatura hoje nessa planta vai para o exterior. E, para concluir aqui, antes de passar a palavra para os meus colegas, na Grafe e na Trichor, a gente é muito preocupado com os nossos clientes. E a gente trabalha continuamente para agregar valor para os nossos clientes e para os clientes deles também. Então, todos os anos a gente tem uma pesquisa de satisfação chamada NPS. Para quem não conhece, essa pesquisa vai classificar os clientes entre detratores, passivos e promotores. E esse score do NPS vai de menos 100 a mais 100. E nós, recentemente, atingimos o nosso recorde histórico de mais 83. E isso significa que a gente tem muita vontade em agregar valor para os nossos clientes. E esse projeto, especificamente, é um projeto para facilitar o planejamento e produção na nossa planta, mas, por consequência, atender cada vez melhor as demandas dos nossos clientes e a área comercial. Então, dito isso, eu passo a palavra para o Laércio para continuar a apresentação. Ok, Caio. Tudo bem? Obrigado. Pessoal, vocês escutam bem? Acho que está ok, não é? Bom, vamos lá. Aquilo que o Caio passou para nós, é superimportante, do ponto de vista de clientes. Então, a razão da empresa existir, obviamente, são os clientes. Então, a gente traz aqui um briefing, um slide que trata disso. Quer dizer, o cliente como centro do negócio. Vocês viram que a Graif Trichor, ela tem clientes em todo o mundo. A nossa unidade de Araucária atende basicamente Estados Unidos, países da Latam e vários clientes nacionais. E na Europa também. Na França, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Quando nós temos clientes, nós temos demandas para isso. Então, do ponto de vista de supply chain, e aí deixa eu me apresentar, eu cuido da área de supply chain lá dentro da Trichor, nós temos que se preocupar com demanda. Quer dizer, então, o que é cliente para a área comercial, para nós, de supply e de PCP, se transforma em demanda. Então, isso é uma preocupação dos planejadores, dos gestores, que fazem com que esses pedidos dos clientes se internalizem na empresa, utilizem os recursos da melhor forma possível, se otimize isso, e aí a gente consiga efetivamente atender esse cliente. Então, o que a gente tem aqui? Cliente e demanda. Então, vou emprestar um pouquinho, roubar um pouquinho a palavra cliente aqui para a gente falar mais de demanda. Então, se você pensar bem, tudo é uma questão de demanda. Inclusive, na economia, você fala em inflação de demanda e tal, tem muitos conflitos ou situações não atendidas que são tratamentos de demanda não apropriados. E quando a gente traz essa realidade aqui para a indústria, nós temos que pensar na demanda como um processo e que exige uma tratativa para isso. O que acontece? Então, no cenário mundial e local, nós temos os clientes com novos pedidos, com novos produtos, e essa é a função da empresa, da indústria, trazer isso, ir conquistando esse mercado. Na medida que você tem novos produtos, você tem essa necessidade de trazer isso para dentro da empresa. Como que o PCP faz? Então, o que às vezes o vendedor fica super feliz lá, super contente, poxa, estou trazendo um cliente novo, qual que é a primeira preocupação do PCP? Quantos produtos são? Quantas SKUs são? E o cara fala, não, são três apenas. São três, mas, de repente, pode ter uma variação delas de combinação diferentes, que aquelas três ou quatro podem virar 15, 20, e aí começa a realidade do PCP. Como que ele vai programar tudo aquilo se ele não tem um bom método, uma boa ferramenta para utilizar? Então, esse cenário é um cenário de mudança. Toda hora está mudando. Alguém aqui, em uma apresentação anterior, já falou disso. Então, não tem como atingir o estado da arte em si. Você sempre está em evolução. Você sempre está buscando um algo a mais. Um dos segredos nossos, aí a gente traz isso um pouco da filosofia da Graif Trichor, é tratar e ter as pessoas como centro das atenções. Então, nós temos uma gestão muito voltada para pessoas, temos a questão de segurança do trabalho, sempre uma preocupação constante, um dos valores dentro da empresa, e a gente traz um pouquinho dessa dica aqui, em termos de gestão de supply chain. Mas, como a gente encaixa tudo isso? Quer dizer, então, a sua equipe de planejamento, você precisa ter boas pessoas. Mas não basta só pessoas com uma boa formação. É necessário você ter pessoas capacitadas, treinadas. A gente está vendo aqui, e viu agora há pouco com o Henrique, a questão do APS. A gente trazer o APS e trazer, simplesmente, apresentando o APS, para um colaborador novo, uma pessoa nova na equipe, falar, Carlinhos, aqui o APS, APS, aqui o Carlinhos, não vai funcionar. Então, é necessário que a gente treine isso, a gente faça essa formação. Está legal? Então, um dos segredos do sucesso, Sandro, trabalha comigo já há algum tempo, foi que, quando a gente implementou a ferramenta lá na Trichor, nós dedicamos um tempo para o Sandro, nosso analista de planejamento, se dedicar, aprender, treinar, formar. Então, isso é uma coisa superimportante. E a autonomia para ele, não adianta você ter, como, por exemplo, uma sementinha, que você põe em um pequeno vaso, e ela começa a germinar, e você colocar um monte de água em cima. Quer dizer, vai afogar aquilo. Então, o que isso significa? Uma gestão participativa, mas autonomia também para o planejador poder fazer o seu trabalho. Uma ferramenta, por exemplo, com a APS que a gente está falando aqui. Bom, outro segredo do sucesso aqui para nós é a sinergia com a área comercial. Inicialmente, nesse evento, fomos contactados nós, o Supply, eu, o Sandro e a equipe, trouxemos o Caio aqui da área comercial, e é assim que a gente funciona lá na empresa. Quer dizer, então, nós temos um bom trato comercial entre a área de planejamento e a área comercial. Quer dizer, tudo o que está acontecendo na área comercial, a área de PCP, está sabendo. está sincronizada. Isso aí parece tão óbvio, mas nem sempre funciona bem. Então, esse é um dos pontos determinantes para o sucesso dentro da implementação de uma ferramenta. E, no final, o que importa para todos nós aqui é o cliente e a demanda atendidos. É isso que realmente faz a diferença. Então, você ter boas pessoas, ter um bom sistema de planejamento, ter o APS lá do Renato, do aparecido aqui, como um suporte para que tudo isso aconteça, é um dos determinantes para que isso tudo aconteça. O APS, vocês vão ver agora na apresentação do Sandro, ele consegue fazer o sequenciamento dos produtos na linha do tempo. quer dizer, justamente para atender essa demanda e esses clientes. Ok? Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o Sandro. Bom dia a todos, pessoal. Pegando um pouco do gancho em relação a clientes, a nossa empresa tem como principal visão ser a melhor empresa em atendimento ao cliente do mundo. Então, nós focamos muito em ter um bom atendimento, um bom retorno aos nossos clientes. E, com isso, nós precisamos ter os melhores parceiros para estar trabalhando. Então, ter as melhores ferramentas e ter um bom treinamento com isso. Voltando um pouquinho lá, em 2022, trazendo um contexto de como que era a programação dentro da Trichor, teve um ponto que impactou bastante, que me marcou bastante. Foi uma época que nós tivemos um atraso que acabou impactando o nosso cliente. Então, a partir do momento que impacta o nosso cliente, nós levantamos a bandeira e falamos opa, não dá para deixar do jeito que está. A gente precisa de uma ferramenta melhor para fazer esse sequenciamento. A parte do plástico dentro da Trichor, ela é bem complexa, porque ela não possui apenas uma linha. Ela tem a linha de injeção e a linha de montagem. E as duas têm que caminhar juntas. Então, até outubro de 2022, nós trabalhávamos com o Excel. Então, a programação toda era feita via Excel. Apesar de nós trabalharmos com o Gantt, semelhante ao APS, era dentro do Excel, e nós tínhamos que fazer algumas jogadas como se fosse realmente uma jogada de Tetris. Puxa um pouquinho ali, joga do outro lado e vai arrastando até conseguir formular uma programação para a fábrica. Porém, para trabalhar com todo esse Excel, várias planilhas, espelhos para injeção, espelhos para montagem e o Gantt, nós levávamos de três a quatro dias para fazer toda essa programação. E devido às particularidades que nós temos referente a moldes de injeção, diferentes tamanhos, medidas, tonelagens de injetora, diferentes tipos de materiais que cada injetor aceita, nós precisávamos de um software realmente para manejar tudo isso. E fazendo essa programação via APS, nós tínhamos muita dificuldade em fazer a otimização, conforme foi citado pelo Henrique, o APS trouxe essa facilidade para nós. O que seria a dificuldade na otimização? Por conta da visualização, nós não conseguimos identificar que já tinha um molde rodando em determinada semana ou determinado dia e ele iria entrar novamente na próxima semana. Opa, será que eu não posso trazer essa demanda da próxima semana para produzir junto? Reduzir um setup, otimiza a produção e facilita para os operadores. Por conta também dessa programação feita via Excel, nós tínhamos um alto índice de atrasos, que, consequentemente, foi corrigido a partir do momento que nós melhoramos com o APS. E as taxas de produções eram todas calculadas à mão. Então, cada vez que eu ia fazer uma programação de uma linha, de um determinado molde, eu precisava calcular qual era a taxa de produção diária e qual era a taxa de produção semanal. Quais eram os impactos negativos, os principais impactos negativos fazendo essa programação dessa forma? Tínhamos atrasos nos setups, demora ao retorno para o comercial. E se nós demoramos para retornar para o comercial, consequentemente, o comercial demora o retorno ao cliente. Então, mais uma vez, não podemos impactar nosso cliente por, entre aspas, uma deficiência na programação. Precisamos ser mais efetivos. Tínhamos também vários trabalhos na ferramentaria e na produção por conta de setups perdidos. Às vezes, entrava um molde, não era aquela necessidade do momento, tinha que voltar para a ferramentaria, troca a versão, volta para a máquina. E também, consequência de tudo isso, altos índices de horas extras. Então, a partir do momento que nós iniciamos a implementação com o APS, nós tínhamos alguns desafios a serem cumpridos. Um deles era eliminar o uso de planilhas. Conseguimos, digamos que 99%, ainda utilizamos planilhas, porém, é só para fazer o input de dados dentro do APS. Não utilizamos, não trabalhamos mais com planilhas, trabalhamos única e exclusivamente com o APS. Reduzir o tempo de programação, que eu vou citar mais para frente qual foi o percentual que nós conseguimos, ter uma programação mais assertiva. Então, se a nossa programação era falha, consequentemente, a produção seria falha também. Se eles não têm uma visão clara de tudo que precisa ser produzido, mais uma vez, produz, não vou dizer que produz errado, mas não produz, talvez, na data certa, não entra o molde na data certa, não inicia a montagem quando deveria. E, mais uma vez, impactamos o cliente. Reduzir os atrasos, melhorar a visualização da fábrica, calcular automaticamente as taxas de produção. Então, uma das planilhas que utilizamos hoje apenas para fazer o input seria uma planilha mestra onde contém todas as taxas de produção, todas as restrições de moldes, quais moldes podem entrar em quais injetoras, e melhorar o tempo de retorno ao time comercial e ao cliente. Quais foram os principais impactos positivos? A otimização de toda a produção, seja linha de montagem ou linha de injeção, uma redução de 67% do tempo de programação, então, nós reduzimos basicamente de 3 a 4 dias para um dia ou talvez até menos, dependendo da demanda. Redução dos setups em 30%, maior flexibilidade com pedidos, ou seja, com essa facilidade na visualização, nós conseguimos identificar se conseguimos antecipar os pedidos ou postergar. Então, tem essa flexibilidade. Uma programação mais próxima do real, controle de calendários da fábrica, então, mais para frente eu vou fazer uma... tem um tópico só para isso, e controle da capacidade das máquinas. Então, a ferramenta na prática, o que seria a facilidade de visualização? Essa facilidade, o próprio APS nos traz que nós conseguimos deixar em evidência apenas aquelas máquinas que nós queremos trabalhar no momento. Por exemplo, na primeira imagem, nós temos ali da metade para baixo seria a linha de injeção e da metade para cima a linha de montagem. Então, eu realçando essas imagens, eu consigo ver que está ornando a parte da injeção com a linha de montagem e também na segunda imagem, na segunda imagem, nós conseguimos ver que tem uma linha em atraso. Então, nós conseguindo ter essa visualização, a gente consegue se antecipar ou tomar melhores decisões. Nesse caso, da linha em atraso, pode ser por quebra de equipamento, às vezes um fornecedor que atrasou na entrega do insumo e nós conseguimos verificar se precisamos fazer hora extra, conseguimos reduzir o impacto ao cliente, ok, então vamos fazer. Em relação ao calendário, o APS é muito bom nessa parte, porque todas as paradas programadas da fábrica, a gente consegue incluir dentro do APS e deixar a programação bem fiel ao que realmente acontece. Às vezes, temos aquelas paradas de 15 minutos para uma reunião diária, parada para a refeição, parada para a limpeza de máquina, manutenção preventiva, todas essas paradas, a gente consegue deixar já em evidência no APS. Temos também a ferramenta do Material Explorer, que basicamente ele contempla toda a BOM de todos os produtos que serão produzidos. Então, a gente consegue ver quanto vai ser consumido de material e quais as datas que serão consumidos esses materiais. E também, caso haja alguma possível ruptura, ele já indica ali também no quadradinho de baixo qual é a data que haverá essa ruptura. Então, isso facilita também em questão do planejamento de materiais. Restrições e recursos. Então, como eu tinha comentado antes, na nossa linha de injeção e montagem, nós temos muitas restrições, porque nem todos os moldes cabem em todas as máquinas. E isso, o APS consegue fazer com maestria. Por exemplo, no segundo quadrado, dentro daquela imagem, nós temos ali as injetoras que estão disponíveis para fazer a injeção do material e também os moldes. Então, ele já deixa certo. Você tem quatro injetoras que você pode colocar esses três moldes. Então, isso facilita muito. Não fica só na cabeça do planejador. Fica dentro de uma planilha, dentro do APS, facilitando toda essa programação. Os relatórios personalizados. Basicamente, o APS, ele tem diversos tipos de relatórios e o que nós mais utilizamos são os relatórios que são enviados para a fábrica, que são os espelhos que ficam em cada máquina. Aqui, para deixar mais claro, na primeira imagem, nós temos o recurso 22, que seria uma injetora, e basicamente nós temos o número da ordem de produção, qual que é o produto, a descrição comercial daquele material, qual a quantidade a ser produzida, qual a quantidade que já foi produzida dentro daquela ordem de produção, o número da operação, que às vezes pode ser dividido em apenas injeção, injeção e embalagem para o cliente final, ou no caso da montagem também, montar e embalar, qual que é a data e o horário do início do setup, a data e o horário do início da produção e o final dessa produção. E também deixamos um campo para notas, que a gente consegue dizer para os operadores, caso tenha alguma observação, alguma especificação do cliente. na imagem da direita é basicamente a mesma situação, porém para a máquina de montagem e contempla as mesmas informações. Então, os principais resultados que nós obtivemos após essa parceria com a APS, a redução de 67% do tempo de programação, redução dos setups em 30%, redução de 66% do tempo de retorno para novas consultas comerciais e a possibilidade de tomar decisões mais assertivas a partir de relatórios. Considerando que foi um case de sucesso, nós já temos próximos passos junto com a APS em fazer uma integração com o nosso sistema MES para deixar tudo automatizado e possivelmente eliminar a utilização de papel dentro da fábrica. A integração com o ERP para todas as datas de entrega dos pedidos já subir automaticamente para o nosso ERP. e temos também um estudo em andamento que seria para a expansão para outras duas plantas que seriam em Santo Amaro, São Paulo e Campana, na Argentina. Então, basicamente, o APS realmente veio para somar com a Tricher, melhorou muito a nossa questão de programação, retorno aos nossos clientes. Queria agradecer aqui a toda a equipe do APS desde o momento do time comercial, desde o momento do treinamento que eu tive completamente com o Tarsus, Rodrigo Og, que me auxiliou muito nas manutenções do sistema, Felipe Simas, o próprio Aparecido, o Eduardo, toda a galera da APS que a gente teve contato. Agradecer pelo espaço que nos cederam aqui para estar apresentando para vocês nosso case de sucesso. E muito obrigado a todos pela presença e pela atenção, pessoal. Fala, pessoal. Vamos lá, então. Acho que vamos abrir espaço para duas perguntas. Vamos fazer uma da plateia. A última foi do aplicativo. Alguém tem alguma pergunta aí? Quer fazer? Um de cada vez. não é possível. Vou ter que recorrer ao Ap. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu percebi na apresentação, posso ter entendido errado aqui, que vocês usam o APS sem integração com o RP. Vocês fazem todo o planejamento, toda a programação, toda no APS? Isso, tudo dentro do APS. Nós temos um sistema RP, porém, só para a entrada de pedido, faturamento e tudo mais. Nós pegamos todas essas informações, naquele momento que eu comentei sobre as planilhas que nós utilizamos, nós temos seis tipos de planilhas que fazemos um input para dentro do APS. Seria ela, a planilha mestra, onde contempla todas as taxas de produção, BOM, ordens de produção, ordens de venda e ordens de compra. Então, nós fazemos o input dessa planilha de ordens de venda para dentro do APS. Então, com isso, nós temos todas as informações que a gente precisa das datas de entrega dos pedidos, das solicitações dos clientes. Então, ainda não tem essa integração com o RP. Futuramente, a gente vai fazer para facilitar ainda mais essa comunicação. Parabéns. Tem uma aqui no aplicativo, que é a seguinte, do Jefferson, da Hennings. Está aí? Está lá? Qual era o lead time dos pedidos produzidos pela Trashure antes do APS e depois do APS? O lead time, basicamente, nós temos como padrão de 15 a 20 dias. Porém, com o APS, devido à facilidade da visualização, tem pedidos que a gente consegue atender em até 7 dias. então, isso facilita bastante para nós, porque o APS já identifica quais máquinas estão disponíveis para fazer a produção e com base naquela otimização dos setups, ele já faz a programação da melhor forma possível para atender. Então, se ele identificar que ele consegue atender em menos de 15 ou 20 dias, ele já faz automaticamente. Mais alguma pergunta? Dá tempo de mais uma só, acho que ela levantou antes. Se for rapidinho, a gente aproveita para fazer a tua também. São duas perguntas, na verdade. A primeira é quanto tempo levou para vocês implementarem a APS? E a segunda é qual seria o ponto crucial que vocês identificaram com relação ao chão de fábrica mesmo? Qual foi a virada de chave para ver se todo mundo aderiu rápido? Como foi para vocês esse processo? nós levamos em torno de um ano entre fazer todo o procedimento comercial e todo o procedimento de treinamento. Porque a APS nos treina nos níveis básico, intermediário e avançado. Então, é um processo bem completo. E, de início, como a gente fazia uma programação via Excel, o pessoal da fábrica estavam acostumados com essa programação. E você fazia essa virada de chave para qualquer coisa, não só para a programação. Sempre vai ser um processo mais difícil. Tem uma resistência na aceitação, porém, a partir do momento que eles viram que as informações ficam muito mais claras, eles foram aderindo e fazendo sugestões de melhoria também para questões de relatório e tudo mais. Mas, no geral, um ano, um ano e alguns meses para a implementação completa. Só complementando a pergunta do nosso amigo, eu li a questão da integração. você falou que não devolve para o RP as informações que são criadas no APS. Se você tem uma necessidade de alteração de data, vamos supor, tem um pedido que está para junho e o APS está sugerindo postergar ele ou antecipar ele. Quando você roda uma nova integração, você não perde essa informação? Como você trata isso no dia a dia? Não, ele mantém sempre as informações. E, como nós não temos essa integração, toda a informação de entrega de pedidos, nós passamos ao time comercial. Aí, dentro do ERP, o time comercial faz a manutenção das datas. Então, se tiver, a partir do momento que nós recebemos o pedido e nós notamos que não conseguimos atender na data esperada pelo cliente, nós já informamos ao time comercial, o time comercial já entra em contato com o cliente para negociar melhor data. Obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.